A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa começa nesta terça-feira em 41 municípios do Amazonas e em dois do Pará. Quase 600 mil animais devem ser imunizados nos dois estados. Em abril, a campanha chega aos rebanhos de Roraima e Rondônia. Em maio e junho, será a vez dos animais dos outros estados, menos Santa Catarina, reconhecido como livre de febre aftosa sem vacinação. A estimativa é de que aproximadamente 170 milhões de bovinos e búfalos sejam vacinados em todo o país nesta primeira etapa.